Jesus, Jesus ele desce do monte, Mateus 8, versículo 1, a multidão segue ele e chega até ele um leproso adorando, glorificando o nome de Jesus e falando assim, tu queres, pode me tornar limpo Jesus, ele passa um tempo no monte ensinando, pregando a palavra, falando sobre o reino, ensinando o povo e um leproso naquela época, era como chegou o corona, lembra do covid? que as pessoas, todo mundo com medo de morrer, todo mundo com medo de pegar e alguém espirrava, todo mundo ficava desesperado, se isolava, não queria sair de casa até aqueles que falavam que não suportavam ficar dentro de casa, não queria sair dentro de casa e quando alguém soubesse ou sabia que alguém estava com covid aquela pessoa se morava sozinha, se não tivesse ninguém, ninguém ia ajudar todo mundo ficava com medo de pegar aquela doença ou covid e assim na época na lepra, que não tinha vacina, que não tinha a medicina avançada então o homem leproso, ele saia da cidade, saia da sua família, perdia tudo, ia morrendo aos poucos e era uma atitude que ele teve que tomar imagine lá dentro, dali, onde tem outros leprosos naquele lugar que só fica pessoas rejeitadas, leprosas e falando, não vai, senão você vai morrer apedrejado e quantas pessoas assim na minha e na sua vida? você é considerado como um leproso, qual é a lepra que você tem? o que te faz ser longe da sociedade, rejeitado, na sua casa, na sua família e quando você tem um sonho, quando você pensa em mudar de vida ou toma uma atitude as pessoas tentam te paralisar tentam matar você e falar, você não vai conseguir e ele não olhou para nada, ele tomou atitude é tudo ou nada, vou morrer de qualquer jeito mas arriscar uma pessoa que arrisca ela sempre vai poder dizer ainda que eu não consegui pelo menos eu fui corajoso e não tive medo e eu tentei a minha consciência a minha consciência ela está limpa minha consciência ela está limpa é como uma pessoa, a Bíblia diz que o tímido não arredarão é do céu então você pode ser tímido mas se você tenta tenta fazer a obra de Deus é com o tempo que você vai desenvolver porque tem muitas pessoas que falam bastante mas dentro de casa ou dentro da igreja dentro da casa do Senhor não fala e não prega então pelo menos você vai tentar a pessoa fala, você não tem jeito, isso, aquilo, outro então na sua vida você tem que tentar abrir o seu negócio tentar lutar pela sua família tentar no lugar certo que é a igreja do Senhor então você tem que tentar Jesus está só esperando para descer do monte Jesus está só esperando a sua atitude a sua atitude de fé a sua atitude para tomar uma decisão e buscar o Senhor no jejum na oração e aí Deus vai descer e quando ele chega e toma essa atitude Jesus desce e ele vê Jesus e adora e falou, se tu queres o seu pode me tornar limpo ele falou, eu quero que você se torne limpo o mais interessado que você seja limpo seja curado que você seja um instrumento nas mãos de Deus é Jesus Jesus ele morreu por você ele está do lado direito do Pai intercedendo por você ele está lutando pela sua vida ele está dando ordem aos anjos ao seu favor não é à toa que você está ouvindo essa mensagem então saia desse lugar lute pela sua libertação lute pela sua cura pela salvação da tua casa da tua família lute pelo seu negócio lute pelos seus sonhos pelos seus projetos mas sai da caverna sai desse lugar de humilhações e para de ouvir pessoas que nunca tentaram se frustraram na vida você não é todo mundo Deus nunca repete história e quando Deus decide levantar alguém ninguém pode impedir então avante o mar vai se abrir as portas vão se abrir as muralhas vão cair por terra gigantes vão cair por terra porque a última palavra é do Senhor